Começa agora o programa César Alexandre Prefeito. Está chegando a hora de você fazer a escolha do seu candidato a prefeito. E eu quero falar com você hoje sobre coerência, um dos principais critérios para que você faça a melhor escolha para a cidade de Paranavaí. Para te ajudar nessa escolha, eu quero te falar um pouco sobre mim. A coerência sempre foi uma marca na minha vida. Nasci, cresci na mesma região da cidade, na região da Vila City. Ali, conheci meus amigos, constituí minha família. Sempre atuei na comunidade, junto à capela, a mesma capela daquela comunidade. Coerência é isso, manter-se fiel aos seus princípios. Da mesma forma, na minha vida profissional, também sempre mantive a coerência. Trabalho na mesma empresa há 32 anos. E por gostar muito das pessoas, sempre prezei pelo atendimento de qualidade ao cliente. Na vida pública não podia ser diferente. Mantenho minha coerência política. Estou filiado no mesmo partido há 36 anos, porque é o partido que defende os trabalhadores. Eu não sou oportunista. Não mudo de partido para ganhar a eleição. Mantenho minha coerência. Além do mais, esses partidos tradicionais de Paranavaí jamais aceitariam uma pessoa como eu, como você, como candidato a prefeito. Ali só pode ser candidato quem tem sobrenome ou indicação política. Não um de nós. Eu sou o César. Por isso, seja coerente. Vote alguém como você. Vote César Alexandre, 13. Quando falamos que obra feita é obra entregue, é que a obra tem que ser 100% bem feita e no prazo certo. Olha aqui a situação no Distrito Industrial de Paranavaí. É lamentável essa situação. Olha o abandono. É assim que recebemos as nossas empresas? Aqui o asfalto não está bom. E ainda é pela metade. Olha como estamos no Sumaré. Olha a situação do estádio do Sumaré, abandonado. Estamos aqui no Monte Cristo. Essa área tem 10 mil metros quadrados. É do município e não é usada para nada. E eu estou aqui no Jardim IP. A UBS aqui está fechada. Olha o descaso aqui na Vila Operária. Centro da Juventude. A piscina está seca. A piscina pública aqui ao lado do Norestão. Todo mundo conhece esse local. O equipamento de lazer, educacional e social está abandonado. Pessoal, por incrível que pareça, essa é a Casa da Cultura de Paranavaí. Aqui na coluninha, como também nos três conjuntos, não temos sequer rede de esgoto. Estamos aqui no Jardim Monubi, na Rua X. O problema histórico e grave que acontece sempre. Quando chove, alaga. Eu vou resolver esse problema. Foi prometida a duplicação na Guaporé, aqui no Monubi, e não foi feita. Veja no caso da Heitor Furtado. Na pista principal, que é de competência do Estado, está em boas condições. Já que, quando é para o município cuidar, olha como está. Esse descaso não pode acontecer. Esse trabalho tem que ser feito em parceria e alinhado com o governador do Paraná. Não adianta receber recursos de Estado se nós não fizermos a nossa parte como município. Uma coisa é competência do governo do Estado. A outra é da Prefeitura. Por isso, estamos 100% alinhados com o governador Ratinho para trazer os recursos que Paranavaí precisa. Mas sem esquecer do que temos que fazer para a cidade. Para uma gestão municipal ser feita para o povo de Paranavaí, tem que ser feita olhando para os problemas que temos em Paranavaí. Uma coisa é responsabilidade do Estado. A outra coisa é responsabilidade da Prefeitura. Essa diferença eu sei. E o que for de nossa responsabilidade, nós vamos fazer. O que for de responsabilidade do governo do Estado, nós vamos viabilizar. Trabalhando firme com o governador Ratinho. Isso sim, é uma demonstração de quem ama Paranavaí de verdade. A onda 12 está cada vez maior na cidade. Isso mostra que as pessoas querem mudar. Eu sou o único que tem condições de fazer a mudança. Vote DALPRA 12. É o 12, é o 12, é o 12. O meu principal compromisso com os servidores é trabalhar para a formação de uma cooperativa de consumo, com a criação de um supermercado, onde eles comprarão os produtos a preço de custo e ainda participarão dos lucros. Além da valorização dos servidores, a gestão compartilhada vai ajudá-los a empreender e ter um futuro melhor. Para isso, Vote 20. Vem com a gente. Hoje nós vamos falar de emprego. Um assunto que interessa a todos. Vamos fazer comparativos honestos. Afinal, comparar Paranavaí com cidades maiores e fazer disso palanque eleitoral é típico da velha política. A mesma velha política que impediu que Paranavaí crescesse ao longo das últimas décadas e fez com que ficássemos atrás de muitas cidades da região, inclusive daquelas utilizadas por eles, nas comparações. Agora, vamos fazer um comparativo honesto, como é costume da nossa administração. Quando assumimos, Paranavaí vinha de uma sequência de fracassos na geração de empregos, segundo o Caged. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é o índice oficial do governo para a geração de postos de trabalho. Por isso, vamos utilizá-lo. É fácil entender a fórmula desse índice. O saldo de empregos é o número de admissões menos o número de demissões. Quando esse número é negativo, significa que tivemos mais pessoas mandadas embora do que contratadas. Agora, vamos utilizar o Caged para comparar a Paranavaí da velha política com a Paranavaí da nova política. É fácil falar da geração de emprego agora, depois que nós organizamos a cidade e deixamos a infraestrutura adequada para receber novos investimentos. Com plano de mobilidade, com plano diretor, plano de retomada da economia, além de índices positivos na geração de emprego. Mas, para isso, foi preciso retomar a credibilidade de Paranavaí como polo regional. Depois de mais de 30 anos, Paranavaí teve o seu prefeito eleito presidente da Mumpar, que é a entidade que representa todos os municípios do extremo noroeste perante o governo do estado. Por isso, eu digo e repito, Paranavaí é uma cidade que não pode mais parar. Agora vamos contar as conquistas da nova Paranavaí, a Paranavaí da nova política. E vamos começar pelas empresas daqui, que ampliaram as suas instalações, gerando mais empregos. E eu estou aqui na Prats, uma empresa que leva a identidade de Paranavaí para todo o Brasil, que está ampliando as suas instalações, aumentando a produção e que vai gerar muito mais empregos. E eu estou aqui na Indemil, em Graciosa, uma indústria que construiu novas fábricas dentro das suas instalações e que exporta seus produtos para o mundo todo. Mas o desenvolvimento não para por aí. O crescimento chegou também aqui na GVT Pneus, aqui nas empresas Oixi e Isaac Alimentos, aqui na Balfar Solar, do Shopping Premier, aqui na Paranavaí Máquinas. Tivemos o compromisso e a coragem de retomar terrenos e barracões que estavam abandonados, sem que as empresas cumprissem as condições de gerar emprego. Aquilo que era mato se transformou em novos barracões, gerando novos postos de trabalho, como aqui na Alfa Tacógrafo. E não foi só essa. Várias outras empresas se instalaram em Paranavaí e no Distrito Industrial. Há exemplo da Reveste. Há exemplo aqui da Havan. Mesmo durante a pandemia, muitas empresas estão procurando Paranavaí para realizar investimentos. Eu estou aqui nas futuras instalações da AgroSeries, uma indústria que vai gerar aproximadamente 600 empregos diretos e indiretos, demonstrando que Paranavaí está preparada para retomar a sua economia. E também, nos próximos meses, vai funcionar aqui a Noma Motors, a concessionária da Toyota. E agora vai uma ótima notícia em primeira mão. Eu estou no terreno ao lado da delegacia, onde será construído um grande empreendimento do Grupo Camilo. Serão 25 milhões de reais em investimentos para a construção de 12 mil metros quadrados, que gerarão em torno de 200 empregos diretos e indiretos. Este é um empreendimento que conta com a participação de investidores aqui de Paranavaí, pessoas que realmente acreditam na cidade e na nossa gestão. Eu sei que muitas pessoas perderam os seus empregos durante a pandemia, um problema que atingiu o mundo todo. Durante essa crise, sempre buscamos equilibrar a preservação das vidas e a economia. Em razão disso, Paranavaí foi uma das cidades que teve o comércio fechado pelo menor tempo. E por isso, hoje temos condições de retomar a economia de forma segura. Também saímos na frente com a contratação do Plano de Retomada da Economia, uma parceria com o Sebrae, que vai nortear Paranavaí na retomada econômica. A nossa gestão leva a geração de emprego a sério. E se você quer a segurança de um bom trabalho, vote 19.